Então pessoal, vamos começar falando sobre o colostro, né? E aqui tem essa frase que diz que o manejo do colostro também é um dos fatores que influenciam significativamente a mortalidade pós-natal. E digo mais, não só a mortalidade, o animal passando essa fase sobrevivendo, seu desenvolvimento durante toda a vida, né? Então o colostro é extremamente importante, é como eu digo em sala de aula. O ruminante pra mim, né, João Mel, tem três sangues, né? Sangue é o que é essencial à vida, né? O sangue vermelho, composto por hemácias. O sangue verde, que é o fluido ruminal, o ruminante, sem ter o fluido ruminal adequado, ele não consegue sobreviver. E o sangue branco, que é o colostro, porque aí ele vai trazer imunidade para o animal, né? Ruminante, ele precisa demais do colostro, né? Que é o primeiro leite secretado pela mãe após o parco, né? Então tem em média duração de três a quatro, cinco dias, depende do animal, né? E é muito rico em imunoglobulinas, proteínas, vitaminas e minerais, né? Responsável pela proteção do recém-nascido nas primeiras semanas de vida e para a sua vida, né? De forma geral, ali já está formando essa imunidade, né? O animal, ele não tem imunidade, ele vai começar depois de ter imunidade adquirida e tudo, mas ele precisa dessa imunidade passada pelo colostro, né? As imunoglobulinas e tem uma influência muito grande esse tempo de ingestão do colostro, quantidade do colostro, né? Observar que, como a gente vê na foto aqui, se o animal está ingerindo corretamente, esse colostro logo após o parto, né? Seis horas logo após o parto, ele vai ver o quanto antes, melhor, mais rápido, porque as microvilosidades intestinais, elas vão estar mais abertas e vão estar receptivas a absorver mais facilmente essas moléculas de proteínas, essas moléculas de imunoglobulina, de forma mais fácil, né? Observar se está sendo ingerido corretamente, se o animal está com um flanco vazio ali, se ele está com o abdômen vaziozinho, não ingeriu, se ele está fraquinho e tudo, se o peito da mãe está muito brilhoso, penduloso, cheio, né? Se não tem caráxia de fome amado, então isso é muito importante, observar isso. O colostro, ele vai dar a vida para o animal. Se o animal não ingerir esse colostro, é muito complicado. E aí a gente tem que manejar corretamente esse colostro. E esse manejo do colostro, né? Seja de forma natural ou artificial, né? Seja o bezerro ou o cabrito ou o cordeiro ou o bezerro balino ingerindo diretamente em sua mãe ou nós ajudando ele a se amemantar via mamadeira, enfim. ou balde, como é que deve ser o manejo desse colostro, né? É muito importante, então, que façamos o manejo do colostro de forma mais correta possível. E quando falei disso, até na sua questão do fornecimento, que ele seja o mais rápido possível após o nascimento, né? No máximo, até 6 horas após o nascimento, esse ruminante, né? Esse filhote, seja bezerros ou pequenos ruminantes, né? Bezerros, bovinhos e bubalinos e pequenos ruminantes, cabritos e cordeiros, eles têm que ingerir uma grande quantidade logo no início. É muito importante, nas duas primeiras horas após o parto, ele já ingerir uma boa quantidade, né? No caso de bezerros, por exemplo, logo nas duas primeiras horas ou até as 6 horas, pelo menos, ele ingeria ali numa conta prática, 2 litros de colostro, tá? Mas quando a gente pensa no qual a quantitativa que ele vai tomar em 24 horas, em média, de 10 a 15% do seu peso vivo. Mas isso é já pra garantir que ele tenha uma boa colostragem, que ele tenha uma boa ingestão de colostro, tá? Nesse início aí. Então, o mais rápido possível que ele ingira, né? Ainda mais também, por que que ingerir tão rápido assim? Porque é o tempo que as velocidades intestinais vão estar mais abertas, elas vão estar mais passíveis de receber e absorver essas imunoglobulinas, que são moléculas grandes de proteína. Então, vão conseguir adentrar mais corretamente, o animal vai absorver corretamente e vai ter essa imunidade mais eficiente, tá certo? Então, é muito importante o quanto mais rápido ser ingerido. Os trabalhos mostram que o animal ali, nessa época, até 6 horas, é o melhor. Quanto mais vai passando o tempo, as velocidades vão fechando e também vai perdendo essa qualidade do colostro. Tem isso também, né? Preferencialmente, mamando na mãe. Mas, em muitos casos, por alguns motivos, ou a fêmea morre, ou o animal é mamado logo, é apartado, a vaca não tem habilidade materna e aparta. Isso acontece muito em pequenos ruminantes, ovelhas, quando tem mais de duas crias. Às vezes, ela deixa um abandonado. Enfim, é de preferência na mãe. Mas, se você não tem, já observou que o animal não ingeriu colostro, ali você tem que amamentar esse filhote, né? Seja ele qual for. Então, via mamadeira, via sonda, você tem que fazer essa ingestão. Aí, vai ali, cuidados no fornecimento, quais cuidados que a gente tem que ter com materiais limpos, né? Desinfetados, com todo cuidado também na conservação desse colostro, né? Que a gente vai falar daqui a pouco no banco de colostro, né? Como é que deve ser. Mas, aqui, né? Então, você vai fazer essa ingestão, essa administração do colostro, para o animal ingerir corretamente, de qualidade. Então, o que é um colostro de qualidade? É um colostro rico em nutrientes, né? O colostro, além dele ser um ativo da imunidade, ele também é a nutrição do animal. Ele vai trazer vitaminas, sais minerais, energia, proteína. É um laxativo, é um hidratante. Então, o colostro é vida. Até eu digo para o pessoal, né? Colostro, se o animal não ingerir colostro, o ruminante não ingerir colostro, é muito difícil a vida dele. É muito complicado. É a vacina do animal, né? A gente pode falar assim, na prática, né? Então, é muito importante que ele ingerir colostro. Se a qualidade, vai adivinhar disso também. Então, como é que foi o período gestacional, se ela teve uma produção de colostro correta, se ela teve um período seco respeitado, tá certo? Tudo isso é importante. Vacas adultas, né? Ou fêmeas adultas, elas têm, sim, uma qualidade maior. Porque elas têm memória imunológica mais experiente, né? Tem mais tempo, ela tem já uma imunidade maior. O colostro dela também vai ser mais rico, tá certo? Animais vacinados também têm essa qualidade maior de colostro. Então, tudo isso influencia, tá? Na quantidade, é isso que eu já falei, de 10 a 15% do peso vivo do animal, né? Na prática, a gente vê aí, logo no primeiro momento, o animal ingerir 2 litros, logo no caso de bezerros. E depois, de 12 horas, ingerir mais essa quantidade no primeiro dia. E depois manter-se de 10 a 15% do peso vivo. Até enquanto tiver colostro, né? Ali de 3, 5 dias, também já depois o colostro não vai estar fazendo tanto efeito, o animal não vai absorver tanto. Mas aí ele vai começar a ingerir leite, normalmente, né? E aí é muito importante que nas propriedades tenha um banco de colostro. Porque quando acontece, às vezes, uma fêmea morrer, ou o animal, a fêmea não produzir corretamente, enfim. Por vários fatores, você vai ter um colostro lá pra você, né? Você vai ter ele congelado ali, você vai descongelar em banho-maria, tá? Vai conservar ele congelado. E você vai descongelar em banho-maria. E você vai fornecer, nessa quantidade que a gente já falou, como se for de forma normal, de 10 a 15% do peso vivo pro animal. Para que ele absorva e ele tenha aí esses benefícios do colostro. Então, é muito importante esse manejo do colostro. Continuem assistindo as videoaulas do canal, se inscrevam, ativem os sininhos das notificações e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Até a próxima aula, pessoal!